Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo aqui eu dedico a todos os inscritos que pediram para que eu falasse sobre o tema meteoro. Então, eu não vou poder falar o nome de todos, porque eu acabaria esquecendo o nome de alguém e seria uma injustiça. Então, é para todos aí os inscritos que pediram sobre o tema meteoro. Então galera, os meteoros são de fato uma das maiores provas de que a Terra é plana, mas por quê? Vamos observar aqui um meteoro que caiu no Rio Grande do Sul. Um fenômeno muito lindo, quem já teve a oportunidade de presenciar a famosa estrela cadente, é emocionante mesmo, é muito legal de ver. Então, vamos ver aqui. Olha só, coisa linda, né? Incrível, né? Incrível, né? Olha só, ilumina todo o céu. É muito bonito mesmo. Então, esse fenômeno, literalmente galera, é um fenômeno. Um fenômeno meteorológico. Por quê? Se a gente for ver, o que é meteorologia? Meteorologia é a ciência que pesquisa fenômenos atmosféricos. Meteorologia. Por exemplo, essas meninas aqui, elas estão apresentando a meteorologia do tempo, a famosa previsão do tempo, e nem por isso elas estão falando de meteoros. Elas estão falando aqui dos fenômenos atmosféricos. Porque, de fato, os meteoros são fenômenos atmosféricos que acontecem no nosso firmamento. Firmamento e domo celestial é a mesma coisa. Então, por exemplo, se a Terra fosse, por exemplo, assim, uma bola giratória, supersônica, e sendo atirada pelo espaço aí, a mais de 107 mil quilômetros por hora nesse exato momento. Então, a Terra estaria girando e nós teríamos que ver os meteoros em todas as direções do céu. Mas não, a gente sempre vê eles caindo, sempre caindo, de cima para baixo. Porque, de fato, existe um em cima, que é o firmamento, o domo celestial, e o embaixo, que é aqui a superfície da Terra, o plano terrestre. Então, se a Terra fosse uma bola giratória, nós teríamos que ver aqui, por exemplo, um meteoro aparecendo no horizonte e desaparecendo aqui. Ou aqui, pela diagonal, aqui, e sumindo pela tangente. Seria uma loucura em todas as direções, seria algo bizarro demais. Então, galera, isso aí, prova de que, de fato, a Terra é plana e estacionária. E das duas umas, os meteoros, ou são descargas elétricas, porque a Terra é plana, magnética e elétrica. Então, das duas umas, ou descargas elétricas ou plasma descendo. Se a gente for ver, ninguém acha meteoro, muito menos asteroide. Ninguém acha. E qual a desculpa deles? Porque eles sabem que é um fenômeno atmosférico. E a desculpa deles, não que se fragmentou antes de se encostar no solo. Lorota, papo furado. É simplesmente, ou uma descarga elétrica, ou plasma descendo mesmo. Eu sou da opinião que é uma descarga elétrica, mas tem pessoas que acham aí o respeito, que é o plasma descendo. Então, galera, mais uma prova aí de que, de fato, a Terra é plana, porque os meteoros literalmente caem do céu. Porque eles estão vindo do domo celestial. E é um fenômeno muito lindo, um fenômeno atmosférico, muito lindo aí. A qual tem a meteorologia que pesquisa aí esses fenômenos. Certo, pessoal? Então, estamos juntos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu a todos que pediram aí o vídeo pela dica do conteúdo. Tamo junto e até a próxima.